O Poupa Tempo acaba de inaugurar as primeiras unidades 100% digitais do Estado, tanto na capital paulista, no CREA Digital, em Pinheiros, quanto no Campinas Digital, no interior, que juntas poderão realizar mais de 1.700 atendimentos todos os dias. Com essa novidade, o cidadão encontra ainda mais facilidade para renovar a sua CNH. Os novos postos contam com a estrutura para auxiliar quem tem dúvidas ou não tem acesso a computadores ou internet para fazer a renovação de forma online. Os atendentes são treinados para auxiliar os usuários a utilizarem o portal, aplicativo e tótens de autoatendimento. Ou seja, quem tiver dificuldades com os serviços digitais terá todo o apoio dos nossos colaboradores. Outras 137 unidades também são equipadas e oferecem os serviços digitais além do presencial. Todas no novo conceito, mas enxutas e modernas. Somente em 2022, o Poupa Tempo recebeu quase um milhão de pedidos de renovação de CNH, sendo que apenas 313 mil foram feitas de forma presencial. Para quem precisa mudar alguma informação na habilitação, como nome e categoria, por exemplo, o atendimento precisa ser presencial. Basta agendar nos nossos canais e aproveitar o mutirão do próximo sábado. São 9.300 vagas disponíveis em todo o Estado. O governo de São Paulo acredita e investe em tecnologia como forma de aproximar ainda mais o Estado da população. Insere todos os cidadãos nesse universo tecnológico. O Poupa Tempo também oferece cartilhas e vídeos tutoriais no site com todo o passo a passo dos serviços digitais. Esse é o Poupa Tempo, sempre perto de você. 137 unidades físicas e cerca de 200 serviços na palma da mão no app Portal e Totens. Tchau! Legenda Adriana Zanotto